Oi gente, hoje vamos trazer aqui pro canal mais um vídeo da Rosa Vinheta Então gente, hoje mais um vídeo do nosso quadro experimentando coisas, comidas que eu nunca experimentei Já trouxe aqui no canal um vídeo experimentando um cappuccino de chocolate E se não me engano foi um dos primeiros vídeos aí do nosso quadro experimentando comidas Foi desse E eu comprei agora esse aqui, o sachezinho Comprei o sachê pra não comprar o pote pra depois não tá sobrando já se o caso não gostar Esse aqui é o cappuccino de baunilha O chocolate eu achei muito bom E eu não, lembrando que eu não gosto de café Pra quem acompanha o canal aí Quem acompanha o canal aí sabe, eu não tomo café, não gosto do sabor, o cheiro, enfim, não gosto de café Mas dei uma segunda chance, né Experimentando o cappuccino de chocolate e eu achei muito bom Esse aqui é o de baunilha Então vamos ver se eu vou gostar também desse aqui de baunilha Vou pegar logo aqui o açúcar também Na receita que diz pra poder a gente colocar água fervente 100ml de água fervente Mas como eu não gosto de café que é feito com água, eu faço com leite Eu outra vez experimentei com leite e gostei com leite Então vou fazer esse aqui também com leite, né, pra não ter erro E se vocês aí tem alguma comida, alguma bebida, algum doce, alguma coisa específica que vocês comem Que vocês acham que eu nunca experimentei, querem que eu experimente aqui no canal Comentem aí Ou se for alguma mistura, alguma coisa, receita típica, alguma coisinha Pode comentar aí que eu posso tá fazendo, tentando fazer igual E experimentar aqui no canal com vocês Então, ó, coloquei aqui o leite quente, coloquei um bocadinho de açúcar, né Mexi Então vamos lá pra hora da verdade Eu achei o cheiro de café ser mais suave do que o outro do chocolate Até o sabor é bem mais suave Gente, perfeito Esse aqui É meu coração, muito gostoso Muito melhor que o do chocolate Amei, amei, amei O do chocolate tem muito mais gosto forte, assim Lembrando, mais café do que esse aqui Esse aqui é muito suave Muito docinho Coloquei um bocadinho de açúcar, porque Eu sei que ele não é muito adoçado O outro que eu experimentei também Precisei colocar um pouquinho de açúcar Então esse eu logo coloquei O que eu já imaginava E... Super aprovado Gente Se vocês verem por aí Comprem Porque é muito bom Esse aqui Eu paguei nele Se não me engano foi R$2,50 É bem baratinho esses sachezinhos É... É um unitário, né Pra poder fazer uma vez só E não tem como tá fazendo novamente É... Uma xícara que eu vou Mas... Eu acho Pra se alimentar vale a pena, né E depois pode tá comprando um potinho Que você é mais em conta, né Então Eu super aprovado Esse aqui de baunilha Muito bom Super aprovado Então foi mais um vídeo Do nosso fato Experimentando comidas Hoje foi nessa bebida Caputino de baunilha Super aprovado Super amei Experimentem vocês aí também Depois me digam aqui nos comentários Ou se vocês já experimentaram Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram também E se tem ideia De alguma outra coisa Pra eu experimentar De comida De bebida Enfim Coisas típicas Ou misturas Que vocês fazem Tipo Eu já experimentei aqui no canal A mistura de quiabo com chuchu Que é uma comida típica lá Se não me engano De Minas E Eu posso tá fazendo também Alguma outra tipo De comida típica Aí da sua região De onde você mora Ou uma comida típica Que você gosta de comer Que você gosta de fazer Essa mistura aí Comenta aqui embaixo Ou me mandem No direct do instagram Ou aqui É Nos comentários mesmo Ou mandem lá no whatsapp Se você tem meu número Que eu posso tá tentando fazer No próximo mês Então foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem também o sininho Compartilhem esse vídeo E Fiquem todos com Deus Beijinhos Não E E E Legenda Adriana Zanotto